Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. A balança comercial brasileira registrou o melhor primeiro semestre em 29 anos. Quem explica melhor essa informação é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Roberto. O saldo positivo da balança comercial brasileira no primeiro semestre deste ano foi de 36 bilhões e 200 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil mais vendeu do que comprou do exterior produtos e mercadorias. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esse saldo positivo da balança comercial, recorde desde 1989, quando a série histórica foi iniciada pelo governo, se deve basicamente a dois fatores. Ao aumento no volume de vendas ao exterior, mas principalmente ao aumento no preço dos produtos. Quando esse preço é comparado ao primeiro semestre do ano passado, o crescimento do preço dos produtos e mercadorias do Brasil nessas vendas ao exterior chega a quase 18%. Ao que tudo indica, se essas vendas que superam as compras do exterior se mantiverem no segundo semestre, alguns prognósticos feitos tanto por analistas de mercado quanto pelo Banco Central vão ser alcançados. No boletim Focus desta segunda-feira, o Banco Central divulgou que os 100 maiores analistas do mercado financeiro prevêem que a balança comercial brasileira vai ter um saldo positivo em 2017 de 58 bilhões e 750 milhões de dólares. O prognóstico do Banco Central é um pouco mais tímido, mas também com um saldo positivo na balança comercial que chegaria a 51 bilhões de dólares. Tanto um prognóstico quanto o outro, caso se confirme, vai determinar o recorde histórico do saldo positivo da balança comercial brasileira. Este recorde ainda é o do ano passado, quando as vendas superaram as compras do exterior em quase 48 bilhões de dólares. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está muito bom, Paulo. Obrigado pelas informações. A partir de hoje, microempreendedores individuais podem parcelar as dívidas com a Receita Federal. Confira na reportagem de Ney Pereira. Márcia vendia roupas em casa, mas há cinco anos decidiu formalizar o negócio e se tornou microempreendedora individual. Nos últimos meses, os clientes diminuíram e ela não teve como pagar as contribuições tributárias da loja. Caiu bastante o mercado. Está difícil vendas agora, porque o pessoal está comprando mais só alimentação. Ninguém quer... só quando precisa mesmo para comprar outros artigos, né? Tipo roupa, roupa de cama. Pensando na Márcia e em quem está em situação parecida, a Receita Federal decidiu parcelar os débitos dos microempreendedores individuais de todo o país. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de microempreendedores individuais, mas cerca de 2 milhões estão com as contribuições tributárias em atraso. O parcelamento é uma oportunidade para eles quitarem a dívida que chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estava bastante preocupada. Agora com essa possibilidade aí de parcelamento, quero que estava o quanto antes possível. Vou ficar muito feliz com isso aí, porque é horrível ficar devendo. Não gosto, né? Então vai ser uma ótima oportunidade para mim e creio que para outros que estão na mesma situação. O pedido de parcelamento pode ser feito a partir de 3 de julho e o prazo vai até 2 de outubro pelo site da Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. Serão dois tipos de parcelamento, com o valor mínimo de R$ 50,00 em cada prestação. Dívidas vencidas até maio de 2016 podem ser divididas em até 120 meses. Já as que não foram pagas de junho do ano passado até agora poderão ser parceladas em até 60 meses. Além das parcelas negociadas, o microempreendedor individual não pode esquecer de pagar a fatura do mês. Ficando em dia com a Receita, ele mantém o direito a benefícios sociais. Essa regularização reflete também no seu benefício previdenciário, na sua possibilidade de licença maternidade, licença saúde. O MEI também tem um fim social muito grande, esse recolhimento. Olha, ainda sobre economia, começa hoje o prazo para adesão ao REFIS, a recuperação fiscal de impostos atrasados. Geralmente o parcelamento é de 5 anos, mas desta vez o Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou um prazo de até 15 anos. O foco é o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISMS, gerado pelo comércio, indústria e outros serviços. Esse parcelamento pode ser feito com ou sem entrada. Quem optar pela entrada deve pagar 7,5% do débito vencido até maio deste ano. Sem entrada só é possível parcelar em até 120 meses, 10 anos. Segundo a Receita Federal, essa negociação está disponível apenas para o ICMS. Não vale para impostos como IPVA e taxas do Detran. Quem viaja muito pelas estradas do país sabe bem o que encontra pelo caminho. E são essas pessoas que vão dizer ao DENIT como estão as nossas estradas. Uma pesquisa vai traçar o perfil dos motoristas brasileiros e com base nesses dados serão adotadas medidas para melhorar o fluxo do trânsito nas rodovias do país. Há seis anos, Ana Cláudia trafega pelas estradas do país a bordo de um caminhão de seis eixos. Na carroceria, leva produtos alimentícios. Trabalho na câmara fria, só puxo frio. É frigorificado, de frigorífico. Carne, carne de frango, carne de gado. Com 41 anos nas estradas, José Carlos conhece o país de norte a sul. Sempre uma viagem não é igual a outra. É para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, Recife, Fortaleza. Cada viagem é um rumo. A maior parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. O país, aliás, tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes quer conhecer melhor quem cruza o país na boleia de um caminhão. E não são só os caminhoneiros que serão ouvidos. Motoristas de veículos de passeio e motociclistas também podem participar da pesquisa. De 1º a 7 de julho, 5 mil militares do Exército estarão nas rodovias para ouvir mais de 500 mil pessoas. O DENIT quer saber principalmente a origem e o destino dessas pessoas, qual tipo de veículo elas usam e qual carga carregam. Os militares vão estar em 123 postos das rodovias federais de 24 estados. Terminada a pesquisa, o DENIT vai planejar ações de acordo com a demanda. Para verificar possíveis novas rodovias que a gente tem a ver a implantar, bem como em relação à manutenção rodoviária daquelas rodovias que a gente já possui e que a gente tem a obrigação de manter. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto